Sabe aquela pessoa E é para essa pessoa Que a gente canta vir e sorrir Parece que ela sempre vai estar aqui Eternamente Serei sempre o seu rei E você sempre minha rainha Para sempre te amarei Oh Maria Rita Serei sempre o seu rei E você sempre minha rainha Para sempre te amarei Oh Maria Rita Serei sempre o seu rei E você sempre minha rainha Para sempre te amarei Oh Maria Rita Serei sempre o seu rei E você sempre minha rainha Para sempre te amarei Oh Maria Rita Oh Maria Rita Desde que partiu daqui E foi morar com o rei dos reis Aquele nosso grande amor Em nada se desfez Porque todo amor que existe em mim Para sempre te amarei Para sempre te amarei Oh Maria Rita Para sempre te amarei Oh Maria Rita 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 Oh Maria Rita